Música Carlos Vendez agora aqui nas esquinas da Itajaí com o Abdão Batista porque eu estou na Barre Seminovos Quer fazer o melhor negócio da sua vida? Então vem trocar de carro aqui na Barre Seminovos Porque aqui tem a maior variedade em estoque no pátio e para esta semana tem uma seleção de ofertas incríveis Bom dia Lincoln! Bom dia Fábio, bom dia a todos, é isso mesmo, seleção de ofertas aqui na Barre Seminovos São veículos com até 5 mil reais Fábio, 5 mil reais de desconto Então não perca tempo, vem correndo para cá que eu e minha equipe estamos esperando por você Quer fazer um grande negócio? Quer marcar um golaço de placa? Então vem para cá, aproveita a seleção de ofertas da Barre Seminovos Vem para cá porque o seu próximo carro está aqui Muito bem, então confere comigo A primeira oferta da Barre Seminovos, eu tenho para você Esta Hyundai Tucson é uma GL, é uma 4x2, 2.0, está bem calçado de pneus Esta é câmbio mecânico, o ano dela é 2010 Preço de tabela, 31.500 Para amanhã, segunda-feira, aqui na Barre Seminovos Apenas 28.500 28.500 e mais Você pode dar 5 mil reais de entrada Que pode ser parcelada esta entrada no cartão E o restante com parcelinhas De 779 reais Isto mesmo, parcelas mensais De 779 reais Manda agora o WhatsApp que está na sua tela Entre em contato agora com a equipe de vendas da Barre Seminovos Mais uma super oferta Palio Fire Este é 1.0, o ano dele é 2016 Querem ir para a sua garagem Está impecável Preço de mercado 27.500 Aqui na Barre Seminovos Para amanhã, segunda-feira Apenas 24.900 Eu disse 24.900 E neste Você pode dar uma entrada De 2.400 2.400 reais Que pode ser parcelado no cartão E o restante você paga mensalmente Com parcelas de 744 reais Parcelinha pequenininha Isto mesmo Parcela pequenininha Mais uma super oferta Celta L.T. 1.0 Este é o 2015 Preço dele 26.900 Para amanhã Na seleção de ofertas da Barre Seminovos Apenas 24.500 Eu disse 24.500 e mais Neste você dá 2.600 de entrada E o restante paga mensalmente Com parcelas de 724 reais Isto mesmo Parcelinha pequenininha Que não vai mexer no seu orçamento E você vai levar para casa Um carro de qualidade Com garantia de procedência Da Barre Seminovos Com o Grupo Barigui Lincoln Exatamente, Fabio A oferta de verdade O carro inspecionado Impecável Com o selo de qualidade Do Grupo Barigui Então quer fazer um grande negócio Vem para cá Vai economizar dinheiro E levar um excelente carro Para a sua garagem Agora olha só Esta outra super oferta Fica de ideia Atrativa 1.4 Esta é uma 2012 De 29.900 Amanhã Por 26.900 Eu disse Apenas 26.900 Nesta você vai dar 5.000 de entrada E o restante Com parcelinhas De 729 reais Parcelinha pequenininha Só 729 reais Agora Para fechar as ofertas Nós preparamos para você Este Focus Sedan É um GLX 2.0 Cabe automático O ano é 2011 De 32.900 Por 28.900 Neste você dá uma entrada De 3.900 Que pode ser parcelada No cartão E o restante Paga mensalmente Com parcelas De 830 reais Parcelinha que cabe no bolso Para trocar de carro Aqui na Bares Seminovos Lincoln Exatamente Então a gente está fazendo De tudo Vai facilitar para o cliente De todas as maneiras Para que você venha aqui Faça o melhor negócio Tenha o melhor atendimento E sem dúvida nenhuma Economize dinheiro Então vem para cá Quer comprar um carro Com qualidade Economizando dinheiro Vem para a Bares Seminovos Porque eu e minha equipe Estamos esperando por você Vem para a seleção De ofertas Bares Seminovos Porque o seu próximo carro Está aqui na Bares Vem para cá Vem para a Bares Seminovos As melhores ofertas Estão aqui Vem para a Bares Seminovos E aí